6 e 8 agora, 6 e 8, gente, vou mudar de assunto, mas eu preciso voltar a falar sobre o caso do bebê, eu vou voltar a falar sobre o caso do bebê, porque esse caso do bebê é um caso que chama a atenção pela maneira, pela dinâmica como aconteceu, daqui a pouco eu volto a falar sobre esse assunto. Gente, o cantor John Mike Azevedo, que é filho de Flávio José, filho de Flávio José, morreu após sofrer um acidente de carro ontem, em Monteiro. O repórter Ramon Araújo está ao vivo e vai trazer todos os detalhes desse acontecimento. Ramon, como é que tudo isso aconteceu, hein, Ramon? Tribuna Livre Bom, Bruno, bom dia pra você, pra quem acompanha o Tribuna Livre, pois é, infelizmente uma fatalidade que aconteceu ontem ali na cidade de Monteiro, na região do Cariri, Paraibano. O Mike José, como ele é conhecido artisticamente, ele vinha numa BMW, né, e justamente em alta velocidade, segundo informação de alguns populares que estavam ali no local. Ele vinha tão rápido que ele não percebeu um quebra-mola, que tinha justamente na pista. Ele passou direto nesse quebra-mola e acabou acertando a traseira de um outro veículo, um Corolla. Nós temos algumas imagens de como ficou o carro do Mike, né, justamente a BMW, e como ficou a traseira do Corolla. É até impressionante as imagens, porque a traseira do Corolla acabou ficando muito mais danificada do que, por exemplo, da própria BMW. O Mike, ele foi socorrido pra o hospital, o hospital em maternidade, que fica justamente ali na região de Monteiro, ali, que é o hospital em maternidade Santa Filomena. Ele deu entrada por volta das 9 horas da manhã, isso ele ficou recebendo um acompanhamento médico. Ele primeiramente entrou na ala vermelha, depois ele foi levado pra ala amarela, né, e aí ficou em observação, ele deu entrada até mesmo consciente, e aí um dos relatos que os próprios policiais deram, quando fizeram todo o socorro, alívio, atendimento, né, prestaram os primeiros atendimentos ali depois do acidente, foi de que o Mike estava com alguns sinais de embriaguez. Porém, como ele deu ainda entrada no hospital consciente, né, mas ainda um pouco desorientado, ele afirmou ainda que não tinha ingerido bebida alcoólica, mas os sinais mostravam de que ele estava sob efeito de álcool. E aí, posteriormente, depois de ter se levado pra ala amarela, passado o tempo, ele foi necessário pra que ele fosse levado novamente pra ala vermelha. E aí, ele teve uma parada cardíaca. Depois disso, os médicos do hospital tentaram reanimá-lo, mas ele acabou morrendo, né, ele, infelizmente, acabou não resistindo, né, esse acidente que acabou acontecendo e morreu aos 40 anos de idade. E aí, Bruno, e pra você que também tá em casa, que tá acompanhando, houve toda uma repercussão desse caso, principalmente por se tratar do filho de um dos grandes nomes, né, um dos grandes artistas, não só da Paraíba, mas do Brasil, que é o cantor e compositor Flávio José. E aí, o que é que acontece? O Flávio José também tem um outro filho, que é o Flávio José Júnior, que era irmão do Mike. E aí, o Flávio José Júnior, ele acabou fazendo um desabafo no Instagram, né, ele utilizou as suas redes sociais pra fazer um desabafo sobre a morte do irmão, que acabou morrendo dessa forma. E aí, você vê na imagem, que nossa equipe conseguiu no Instagram, do Flávio José Júnior, o desabafo do irmão, né, ele escreveu vários textos falando justamente sobre o problema que o alcoolismo, ele pode gerar na vida das pessoas. Mas ele coloca justamente assim, Bruno, que notícia triste, né, sinto muito por não ter ajudado. Que seja um exemplo para os jovens. Vão buscar, vão em busca dos seus sonhos, larguem mão da bebida. A bebida é uma porta que você abre para o mal atuar em suas vidas. Quantas vidas terão que acabar pra vocês descobrirem isso? E ainda teve outros trechos, né, desses stories. O irmão, ele segue fazendo um desabafo falando, inclusive relatando que passou também por esse problema de álcool, né, que seu avô tinha problema também com álcool. E que após cinco anos, né, ele acabou largando a bebida porque percebeu que o álcool prejudicava muito mais do que ajudava. E ele faz um alerta principalmente para a juventude durante esse relato, né, de que os jovens que bebem, inclusive, constantemente nos finais de semana, devem ter consciência de que o álcool faz mais mal às pessoas do que o bem. Foi esse desabafo que acabou o irmão do Mike fazendo nas redes sociais. E finalizou justamente, meu irmão, teve seu futuro interrompido pelo álcool. Amanhã pode ser você, se ligue, diga não ao álcool. Essa foi a última mensagem que ele colocou nos stories após esse desabafo que ele acabou fazendo. Foi realmente um momento, assim, complicado e aí tivemos toda essa repercussão, inclusive nacional, Bruno, porque ponta justamente o que eu falei, se tratar de um artista e também filho de um dos grandes nomes, né, da música paraibana, da música nordestina, da música brasileira, que é o Flávio José. O próprio cantor Flávio José ainda não se manifestou sobre o assunto, inclusive só ele deve saber a dor de perder um filho nesse momento, né, o quanto ele deve estar sofrendo, então é natural de que o pai nesse momento, né, a família em si ainda não tenha se manifestado, apenas o irmão. Mas justamente uma tragédia, uma fatalidade, que ainda falta, claro, a confirmação para saber se o Mike, ele estava ou não sobre efeito de álcool, né, mas que todos os indícios a princípio indicam isso, até mesmo pelo desabafo do irmão, que já indicou que o Mike sofria de problemas com o alcoolismo, Bruno. Essas são as informações que nós temos, informações sobre enterro, velório e tudo mais, ainda serão divulgados, mas a princípio são essas informações que nós conseguimos ter. Eu volto contigo. Quem está ligando a TV agora, muita gente não sabe, mas o Flávio José é um artista da cidade de Monteiro, é paraibano. O cantor, o artista Flávio José, ele é da Paraíba, é um artista da Paraíba, é um cantor paraibano, tem alguns filhos espalhados por esse Brasil, e entre eles o Mike José, que levava, inclusive, o sobrenome do pai. Ontem, esse acidente aconteceu já no finalzinho da manhã, o Mike ainda chegou a ser socorrido, foi levado para o hospital. O que é que aconteceu? Ele estava no veículo BMW, mostra por gentileza que era esse veículo aqui que vocês estão vendo, ele perdeu o controle do veículo em alta velocidade e bateu na traseira desse veículo. Vocês estão vendo aqui um veículo Toyota. As causas do acidente estão sendo apuradas. O Mike ainda chegou a ser socorrido, foi levado para o hospital, mas bateu na traseira, sinal de ali de uma certa velocidade, de uma certa velocidade desenvolvida por ele. Então, para você que está acompanhando agora, esse acidente grave envolvendo o filho do cantor Flávio José, que perdeu a vida dele após esse acidente grave que nós estamos mostrando aqui agora para você, às 16h16. O irmão, inclusive, fez esse pronunciamento que a gente mostra aqui na tela, por gentileza, foi o irmão dele. Ele tem alguns filhos, como eu bem falei, coloca na tela, por gentileza, o pronunciamento. O Flávio José ainda não se posicionou, ele ainda não falou sobre esse assunto. Pelo menos é o que eu estava observando agora há pouco, do cantor Flávio José. Me permita ver aqui, por gentileza, se ele já fez algum pronunciamento sobre esse assunto. Eu vou ler sobre o irmão. Mas o Flávio José mesmo, ele não fez nenhum pronunciamento ainda na rede social dele. Ainda não fez nenhum pronunciamento. Um dos irmãos, que é o Flávio José Oficial, ele diz o seguinte, Alcoolismo destrói vidas. Oh, meu irmão, que notícia triste. Sinto muito não poder ter te ajudado. Que esse seja um exemplo para os jovens. Vão em busca dos seus sonhos. Larguem mão da bebida. A bebida é uma porta que você abre para o mal atuar em suas vidas. Quantas vidas terão que acabar para vocês descobrirem isso? Olha só que forte. É o irmão dele que está dizendo. Atribuindo a morte do irmão à bebida. E continua. Você que bebe todo final de semana e acha normal, procure um médico. Vá em busca de ajuda. Enquanto dá tempo. Infelizmente, o meu irmão não conseguia buscar ajuda. Porque ele vivia intensamente aquela vidinha vazia. De beber, beber, beber. Meu avô tinha problema com bebida também. Eu já tive vários problemas com a bebida. Descobri há cerca de nove anos. Mas ainda saí algumas vezes e bebi. Já faz cinco anos que deixei totalmente. Por ver a dificuldade que meu irmão tinha para largar a bebida. Hoje tenho uma plena convicção. Que só deixei porque procurei ajuda em Deus. Mudei os meus hábitos. E me afastei de pessoas contaminadas com esse mal que é a bebida. Aqui não é ninguém de fora que está falando. Mostra a imagem do carro, por gentileza. Ainda bem que é a própria família que está falando. Porque às vezes acontece alguma coisa, algum problema que é bebida. Que é droga, né? Maconha, crack, cocaína, pó. Às vezes acontece. Aí a família quer um cobrito. Não, fulano de tal não bebia. Não jogava. Não se alterava. Não fazia isso, não fazia aquilo. Nesse caso aqui, é a própria família. É o próprio irmão que está dizendo. Afirmando que o filho de Flávio José morreu. Perdeu a vida. Por quê? Por conta de que tinha um sério problema de bebida. Bebia. E saía dirigindo pela cidade. E saía andando por aí. Pessoas que viram o acidente informaram que ele estava em alta velocidade. Em alta velocidade. Em alta velocidade. Bateu na traseira. Já é um sinal ali difícil. Olha, você bateu na traseira de alguém. É muito raro. É muito raro você estar certo. Muito raro. São poucas as condições de você bater na traseira de alguém e você ter a razão. Poucas as vezes. Poucas as vezes. Então, lamentavelmente, é um jovem. Inclusive, a família faz esse apelo. A família dele está fazendo um apelo. Dizendo, olha, você que é jovem, que tem esse problema. Está aqui mais um exemplo. Porque muitas vezes nós só aprendemos assim. Gente, a Joana Brito, ela tem informações.